Cala, menino! Cadê o chance de fogo desse menino? Esse menino, poxa, para, para, para! Arrece, menino, agora é essa! Pronto! Meu Deus, ainda vão procurar mais... Deixa eu tirar... Sai, sai do mato! Sai, já pode passar! Olha, sem tanto querer, por isso que na hora que é pra te calar, tu não cala! Fica aqui, menino! Bora olhar na parede ali, ó! Cadê o seu óculos? Quer o seu? Cadê o óculos do Vinicius daqui, hein? Quem pegou? Ah, quem pegou o óculos do Vinicius? O óculos é dele, não é dele, não! Você ainda tá ajudando a gente? Foi, foi pra olhar a tua mãe! Pra ir lá com a tua mãe, bora lá, bora lá! Tira aí, tira aí! Tira aí, viu? Tira aí, tira aí, tira aí, tira! Tira aí, tira aí, tira aí! Tira aí, tira aí! Entende o voicinho aqui lá, a gente vai ajudar esse mamão! Eu penso que ela vai brigar. 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 Eu penso que ela vai brigar.